Atualização 2.4.0 Você, conseguiu baixar? Já fez aquela gameplay? Aquele packing opening? E aí, melhorou? Ou precisa evoluir muito? O que eu vou falar com você hoje ainda é sobre a atualização. As informações que a Konami adicionou aqui no menu de notificações. Então, vem comigo porque hoje a gente vai tratar de algumas coisas que a Konami adicionou agora e também outras que ela vai adicionar mais na frente. Inclusive, cara, algumas coisas bem interessantes como Master Liga. Uma coisa que todo mundo viu é eventos. Tá, a Konami adicionou novos eventos, colocou alguns recursos ali na box de épicos. Só que tem uma coisa que estava incomodando muita gente que é a gameplay do E-Football. Mano, nos últimos dias, quer dizer, já tem um tempo que vem bem bugadinha. É, a Konami informou que mandou várias correções, principalmente defesa, ataque, modo de drible, goleiro, ajuste de domínio, que estava bem estranho. Tipo, você tocava uma bola para o jogador, ele deixava a bola passar por debaixo da perna. Mano, algumas correções bem interessantes. Vem comigo, vamos ver alguns detalhes e também ver os lançamentos futuros. Sim, a Konami colocou um cronograma certinho e a gente vai ver o que vai vir aí no futuro. Então, vem comigo. E aqui temos três notas de novo arquivo de atualização. Então, vamos aqui no primeiro. Então, temos aqui novo arquivo de atualização. Esse é o 3 de 3. Então, vamos aqui no primeiro de 3. Então, tá aí. É, atualização versão 2.4.0. E uma coisa que ficou bem clara para todo mundo é que o modo amistoso, que antes era em partidas, você ia em partidas e conseguia jogar X1. Agora, você tem que ir em time autêntico e jogar partida contra amigo, beleza? Então, ela só mudou o acesso, tranquilo? Ela também atualizou elencos de alguns clubes brasileiros. Agora sim, tá atualizado. Eu vi muitas faces do Corinthians. Foi o time que eu mais vi mudanças. Depois eu preciso pesquisar com mais detalhes. Os dados a seguir também foram atualizados. Dados de time, fotos, gráficos e dados de jogadores. Fotos, dados de técnico, uniformes, chuteiras, narração e fotos. Eu não vou ler todos os recursos que a Konami atualizou, porque são vários. Então, se eu for ler todos, vai dar um vídeo muito longo. Então, o que você pode fazer se você quiser dar uma olhada antes de jogar? Vim aqui e ver esses 3 arquivos que ela colocou sobre atualizar dentro da gameplay. Ó, domínio. Isso aqui era uma coisa que precisava. Defesa. Outra coisa. Goleiros. O modo de afastar. E também IA. Até o modo contra a IA, a Konami atualizou, beleza? Vamos aqui no último. E, olha só. Outras melhores nas jogabilidades. Essas aqui é outras. Além de passe, drible, domínio. Essas coisas. Então, vou fechar aqui. E o que eu mais queria mostrar pra você é sobre isso aqui, ó. Informações sobre atualizações futuras. E aqui a Konami fala, obrigado por jogar iFootball 2023. Recebemos comentários e pedidos de nossos usuários diariamente. Nós nos trouxemos para criar e entregar a melhor experiência de jogo possível, levando esses comentários em conta quando atualizamos o jogo. Com isso, nos deixa apresentar alguns dos novos recursos que pretendemos implementar em futuras atualizações. Beleza? E aqui, um detalhe. Você tem que sempre olhar essa primavera de 2023, sempre na data do hemisfério norte. E não no hemisfério sul, beleza? Sempre ver a data do hemisfério norte. E nessa primeira data tem três novos recursos. Primeiro, qual vai ser a data? Vai ser entre 20 de março e 23 de junho, tá? Entre essa data. A primavera do hemisfério norte vai durar entre essa data. Dia 20 de março até dia 23 de junho, beleza? Então, quais são esses novos recursos? Mais espaço para jogadores no meu time. Novo recurso para usuários. Adicionar habilidades de jogadores existentes. Mais itens de renovação contratual de jogadores e novas formas de obtê-los. Esses são os três novos recursos que estão programados para essa data, beleza? Agora vamos para a agenda do verão de 2023. Essa daqui é bem mais longa, filho. E aqui estão os recursos mais interessantes que eu percebi. Então, vamos lá. E quando vai ser o verão do hemisfério norte de 2023? Vai ser aí do dia 20 de junho até dia 23 de setembro. Então, tem esse período aí do verão do hemisfério norte, beleza? Novos recursos para usuários reverter os pontos de progresso usando GP. Então, tem aquele jogador que você upou errado e quer reverter, tipo, colocar ele do zero para você tornar e evoluir. Então, agora você, quer dizer, no futuro você vai poder fazer isso usando GP, tranquilo? E outra coisa que muita gente está pedindo há muito tempo, que é você ter mais reservas no seu time. E sim, a Konami confirma que vai ter isso no futuro, beleza? Além dos recursos citados, também pretendemos adicionar os seguintes recursos no futuro. Daremos mais informações em breve. Fique atento. Seguinte, esses novos recursos aqui, pelo visto, não está com data. Ele fica um pouco mais abaixo e não fica em uma data específica, beleza? E esses novos recursos são... Modo Liga Master, se você não está ligado, Master Liga. É co-op, modo editar, que muita gente já estava esperando isso, acho que nessa atualização. Mais times disponível no modo time autêntico, que é quando você joga Office. Compatibilidade entre as plataformas console e mobile. Uma coisa que a galera já tinha até esquecido e a Konami volta a afirmar que vai ter compatibilidade entre consoles e mobile. Tranquilo? Também, compatibilidade com controle em dispositivos móveis. Isso é uma coisa que eu já estava esperando desde o início lá do iFootball 2022. Eu até tenho o controle, cara. Eu comprei o controle pensando, nossa, na hora que atualizar eu já vou ter o controle. Atualizou e não... Até agora, já está quase com um ano e a Konami ainda não adicionou essa função, essa compatibilidade. Mas está aí os novos recursos que a Konami vai adicionar no futuro, beleza? Então, lembrando, todas essas datas que a Konami está adicionando aqui, primavera, verão, mano, tudo relacionado ao hemisfério norte, beleza? Não confunda com as datas do hemisfério sul. Uma coisa para a gente ficar de orelha em pé, modo co-op, será que vem para o mobile? Eu acho que provavelmente não, só vem para os consoles. Outra coisa, modo editar, provavelmente venha para o mobile também. E Master League, será que vem para o mobile? Mano, seria bem interessante... Mano, ia ser outro mundo ter a Master League no mobile. Só que isso pode ser que venha só para os consoles. Então, a gente vai ter aquela expectativa? Vai. Mas provavelmente isso não venha para o mobile. Mas a esperança é a última que morre, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários qual desses novos lançamentos que a Konami vai adicionar no futuro você está mais ansioso para ter. E é isso. A gente se vê em um próximo vídeo. E no próximo vídeo a gente vai testar a gameplay. Vamos jogar e ver se realmente está melhor. Eu espero muito que tenha melhorado, cara. Porque as últimas gameplay que eu fiz eu me irritei bastante. Principalmente por bugs relacionados a jogo, filho. Nossa, está muito bugado. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê em um próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui.